Tarde de terça-feira, nossa equipe de reportagem está aqui na avenida JK, já próxima aqui a região de motéis, para registrar um acidente envolvendo vários veículos. Vocês veem aí nas imagens aquele veículo EcoSport, que acabou perdendo o controle quando trafegava no sentido centro ao posto Figueira e vindo a colidir na traseira daquele Fiat Strada de cor branco, que estava estacionado ali naquele local. Aquele outro veículo, logo mais adiante ali, um ágil, né, chegou lá, é ágil, acabou também sendo abalroado pela pancada, pelo choque mecânico. Havia um outro veículo que também estava estacionado e também acabou sofrendo o impacto. De acordo com as informações, o condutor desse Ford EcoSport era um jovem que estava trafegando e acabou tendo aí um mau súbito e perdendo o controle do mesmo, vindo a chocar-se contra os outros veículos. A polícia militar foi acionada, inclusive, já dá para a gente ver ali a viatura que está no local, ela isolou a área. O veículo é muito grande, é intenso, né, para que a polícia judiciária civil pudesse vir aqui e também a Politec, né, a Politec que está nesse momento, a gente consegue ver ali nas imagens, a Politec que está nesse momento fazendo o local de acidente aqui, fazendo todas as averiguações, né, que serão arroladas aí nesse boletim de ocorrência. De acordo com as informações, apenas o veículo do meio, esse Fiat Strada de cor branco, é que possui seguro, né, os outros veículos não possuem seguro. Conforme vocês também podem ver nas imagens, o dano maior acabou sendo para quem bateu, né, esse veículo EcoSport ficou com a frente bastante destruída, a traseira do veículo branco, né, o Fiat Strada também ficou com a traseira destruída e nos outros veículos apenas pouco dano, né, ninguém se feriu com gravidade, mesmo assim o SAMU foi acionado e esteve aqui no local. Bom, nesse momento, o pessoal da Politec está concluindo o trabalho aqui nesse local, na Avenida JK, acidente que aconteceu agora na hora do almoço, né, já que passava muita pessoa por aqui, muitas pessoas, e seguiam, né, para suas casas. Tá aí mais um acidente de trânsito registrado aqui no município de Juíno. Tchau.